Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai no ramal do 8 Ramal da 8 A gente vai no ramal da 8 hoje A gente vai ter mais um pastora da Ilson E você vai nos acompanhar Nessa aventura, nessa viagem até lá Se não me engano Dá uma faixa de uns Uns 60 km 40, 50 km por aí Tá bom? Fala pessoal, eu cheguei aqui na casa do pastora da Ilson Estou só aguardando ele chegar Olha a mensagem que ele mandou aqui Olha a mensagem que ele mandou aqui Olha a mensagem que ele mandou Cadê você, negão? Rapaz, vai ficar mesmo no YouTube Eita, é uma benção Eu acho que eu fiquei meio Porque eu estou escutando o bisco aí Tamo junto aí Deixa ele chegar aí Para a gente embarcar nessa viagem aí Para arrumar o ramal da 8 É município de Brasil novo, né? Valeu! Olha ele chegando, olha ele chegando A pastora da Ilson A pastora da Sirlene Rapaz, saiu convosco Minha amiga Sara Meu amigo Caio Partiu, vamos mandar a 8 Pastora da Ilson, pastora da Silene Vamos lá, missão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.